Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares na área. É língua portuguesa, continuando o nosso desespero. Desespero, eu estou brincando, nada demais. É só você abrir seu coração, aberto o coração, a informação, ela entra. Lembre-se, substantivo, agora adjetivos, e assim a gente vai. Daqui a pouco, preposição, artigo, conjunção, pronome, verbo, e vamos que vamos. Vou repetir, dentro do estudo da chamada morfologia. Quando você vir morfologia no seu edital, pense, você está estudando as classes gramaticais. Então, adjetivo, vamos lá. O adjetivo, ele serve para quê na língua portuguesa? Para qualificar, para restringir, para especificar o substantivo a que ele se refere. Então, na verdade, o adjetivo, ele qualifica o substantivo a quem ele está ligado. Pronto. Pão, pão, queijo, queijo. Agora, repare um detalhe. Esses tais adjetivos, eles trazem consigo uma característica, hoje, bastante cobrada em prova. O adjetivo que é subjetivo e o adjetivo que é objetivo. Não é difícil. Tente entender. Um exemplo que eu estava usando aqui até com a rapaziada, maneira pra caramba que fica comigo por aqui, dentro de um estúdio, foi mais ou menos isso aqui. Quando eu falo, está vendo essa caneta aqui? Eu falo assim, nossa, você aí em casa não imagina. Esta caneta, ó, é macia pra caramba. Ela dá uns gritos de vez em quando, né? Mas ela é macia demais. Mas, quando eu falo que ela é macia, caneta macia, macia é um adjetivo que tem um caráter subjetivo por quê? Repare, porque traz consigo uma subjetividade, um juízo de valor. A caneta, quando eu falo que é macia, ela pode ser macia pra mim, repare, é, ó, macia. Mas pra você, quando pegar, chega aqui e você fala, meu Deus, Alexandre, parece até que eu estou escrevendo com o lápis com a ponta quebrada. Tudo bem. Então, macio, no caso macia, é um adjetivo subjetivo porque traz consigo um juízo de valor. Agora, o adjetivo também pode ser objetivo, aí não. Aí é pão, pão, queijo, queijo. Por quê? Ao falar pra você que esta caneta é azul, azul é um adjetivo objetivo. Por que que ele é objetivo? Porque não depende de opinião, meu aluno. Alexandre, mas eu estou vendo rosa. Aí já é um problema de óculos, tem que usar os óculos. É outro rolo. Tem nada a ver. Quando eu falo que a caneta é azul, ela é azul pra mim e azul pra você. Não depende de opinião. Se não depende de opinião, acompanhe o caráter do adjetivo azul, é objetivo. Cuidado com isso. Ok? Beleza. Um outro detalhe muito trabalhado, principalmente em bancas que trabalham mais essa parte, essa parte de análise semântica das questões, exemplos, CESP, FGV, FCC, ESAF, VUNESP, CESGRAMRIO, né? Bancas diversas pelo Brasil, trabalham o adjetivo mudando de sentido quando ele aparece posposto ou anteposto ao substantivo a que se refere. Alexandre, diga-me, significa que quando eu botar o adjetivo antes do substantivo ou se eu colocar depois, sempre o sentido muda? Lógico que não, né? Em algumas situações você vai fazer isso e não vai mudar absolutamente nada. Então, ó, conflitos ruins e ruins conflitos, tá? Ficou péssimo o exemplo. Menino, 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 menino bonito, bonito menino. Que diferença fez? O moleque é bonito de qualquer jeito, percebeu? Então, a anteposição do adjetivo nem sempre vai gerar um derivativo semântico, mas pode ser que gere. Por exemplo, eu tenho aqui homem, que é um substantivo. Vou botar aqui, ó, substantivo. E grande é o adjetivo, repare, o adjetivo a que se refere, né, ao tal substantivo homem. Fácil, fácil. Entenda que no primeiro momento o adjetivo está pós-posto, está depois do substantivo. Quando eu falo homem grande, repare, homem grande é um caboclo com 2,10 metros. Ó, o homenzinho é grande pra caramba, hein? É melhor não ir lá não, vai dar rolo. O homem é grande. Mas quando eu faço a anteposição do adjetivo, agora, o adjetivo, repare, ele está aparecendo antes do substantivo homem. Quando eu fiz a anteposição do adjetivo, mudou o sentido. Quando eu falo agora que ele é um grande homem, esse grande homem pode ter um metro e meio. E repare, quando eu falo que ele é um grande homem, pode ser um grande homem pra mim, mas pra você não passar de um salafrário, de um grande safado. Então, nessa anteposição do adjetivo, mudou o sentido. Por isso que tem que ter cuidado com esse tipo de questão. Aí vou beber um golinho de água e vou dar outro exemplo. Repare só. Desculpe-me, acompanhe comigo. Brinquedo novo, novo brinquedo. Repare. Quando eu tenho o brinquedo aqui, brinquedo é o substantivo, ok? Fácil. E o novo é o adjetivo. Bonito. Demais. No segundo momento, eu tenho primeiro o adjetivo e depois tenho o substantivo. Fique atento. Fique atento para não moscar. Quando eu falo com você assim, rapaz, sabe aquela pracinha lá perto de casa? Lá chegou um brinquedo novinho, um brinquedo novo. Repare. Quando eu falo que o brinquedo é novo, preste atenção. Brinquedo novo e novo brinquedo. Esse brinquedo novo pode ter 270 anos de descoberta, quando ele foi feito. O escorrega. Escorrega. Sabe o escorrega? Quando eu falo brinquedo novo, é porque ele está na embalagem. Ele é novinho. Mas esse brinquedo novo, entenda, pode ter 270 anos de idade. Agora, repare. Quando eu faço a anteposição do adjetivo, um novo brinquedo, esse novo brinquedo pode estar caindo aos pedaços. Pode ser velho. Ele só é um novo brinquedo nessa praça. Pô, Alexandre, fiquei perdidinho agora. Então segura que é badejo. Calma. Vou de novo. Um amigo novo, repare, e um novo amigo. Um amigo novo, tente entender. Amigo novo e novo amigo. Esse amigo novo, repare, não pode ter 70 anos. É meu amigo novo. Agora, um novo amigo, ele pode ter 99 anos. Um novo amigo, porque é um amigo que eu fiz há pouco tempo. E um amigo novo é um moleque que tem menos de 20 anos. Não pode ser um amigo novo com 270 anos. Aí é brincadeira. Agora, o tal do novo amigo pode ter 270 anos, porque nossa amizade começou ontem. Lá no céu, né? Só pode. Percebeu? Então tem de ter cuidado que essas mudanças semânticas nem sempre são tão simples. e perceptíveis. E só vai conseguir melhorar isso com treino, com exercícios. E é o que a gente vai fazer. Beleza. Aí, visto isso, vamos embora. Acompanhando. Acompanhe comigo. Vem pra cá. Legal. Locução adjetiva. Fácil. O que é uma locução adjetiva? É esta sequência aqui, ó. São dois ou mais termos em regra. Uma preposição e um advérbio, ou uma preposição e um substantivo, que em conjunto acabam qualificando um substantivo a quem ela, a locução, está ligada. A mesma coisa aqui embaixo, eu tenho, vou botar aqui, locução adjetiva. Locução adjetiva. Por que eu vou repetir é uma locução adjetiva? Porque está qualificando o substantivo ave. Qualificando o substantivo a que ela está ligada. A mesma coisa embaixo. Jornal é substantivo, repare. E de manhã é uma locução adjetiva. Aqui, neste caso, formada pela preposição e um advérbio. Um detalhe importantíssimo. Em regra, a locução adjetiva, ela pode ser substituída por um adjetivo apenas. Um exemplo. Nariz de águia. Sabe aquele tipo de nariz de águia? Nariz de águia é nariz aquilino. A ave da noite é a ave noturna. Mas o jornal de amanhã, o jornal de amanhã é o jornal... Não conseguiu? Também não dá. Então, nem sempre a locução adjetiva vai ter um adjetivo simples correspondente. Cuidado com isso. Não queira fazer isso o tempo todo, que em vários momentos você não vai conseguir. Aí você fica frustrado achando... Então, na locução adjetiva, é. É porque está modificando, repare, um substantivo. Um substantivo aqui, ela vai estar ligada. Ok? Beleza. Vamos continuar. Gênero dos adjetivos. Fácil. Quando eu falo em gênero, eu estou falando sobre masculino e feminino. Tá? Então, vou botar aqui. É bom encher o seu saco para você não esquecer. Masculino versus fé feminino. Quando eu falo em gênero, eu estou nessa celeuma. Presta atenção. O que é o adjetivo uniforme? É aquele adjetivo que não traz variação consigo, seja ele ligado... Seja ele ligado, fica muito melhor, esteja ele ligado a um termo masculino ou a um termo feminino. Repare que feliz é adjetivo em ambos. E no primeiro caso, homem é um substantivo masculino. E mulher é um substantivo feminino. E repare que tanto ligado ao masculino quanto ligado ao feminino, feliz, manteve a sua mesma forma. Uma única forma. Por isso que ele é chamado quanto ao gênero de uni, 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 uma, uniforme. Percebeu? Mas só que há aqueles que são bi. Bi-formes. Vem comigo. Acompanhe, acompanhe. Olha a câmera agora, 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 ó. Joguei para cá. Aí é melhor dar aquela viradinha. Vou dar uma viradinha. Olha que bonito, ó. Essa viradinha é demais. Concentre. Estamos aqui, ó. Os tais adjetivos biformes quanto ao gênero é aquele tipo de adjetivo que varia de acordo com o termo que está ligado, sendo ele masculino ou feminino. Repare, por exemplo, que aqui você tem homem, substantivo, e tem aqui mulher, substantivo também. Mal e má são adjetivos. Quando o adjetivo mal, ele se associa ao termo masculino, a forma que ele toma é mal. Mas quando o mal se associa à forma feminina, ele não fica mulher mal, ele fica mulher má. Então, ele tem duas formas. Ele é bi. Depende de quê? Depende do substantivo a que ele está ligado. Percebeu? Oh, não tem nada de mais, meu dono. Pô, Alexandre, mas é muito difícil, é muito detalhe. Mas são difíceis pelos quais você vai passando. Não vai ficar igual aí um desesperado, uma desesperada, achando que isso aqui é o que vai ao pé da letra cair na prova. Não, é a base. Eu estou formando uma base com você para você já não começar a desanimar no início. Aí já começar a tomar um pau e já estar querendo sair da academia. Não, calma, vai devagarzinho, você vai ver que quando a gente chegar mesmo ao ambiente de prova, você vai estar mais forte e você vai aguentar o tranco, senão você não aguenta não. Vem comigo, acompanhe. Adjetivo, composto e biforme. Adjetivo, composto e uniforme. Entendi nada, Alexandre. Agora, esta parte aqui é meio complicada, mas vamos devagarzinho. Primeiro detalhe, entenda, blusa, blusa é substantivo, ok? Vermelho, clara, isto aqui é um adjetivo. Só que, eu vou ficar agora um pouquinho de costas para você, só para escrever um detalhe aqui, só que é um adjetivo chamado composto. Por que que o bicho é composto? Porque ele é formado por dois ou mais termos. Eu não tenho mais um adjetivo simples, eu tenho um composto. No caso aqui, existem um, dois termos. Se existem dois termos, ele é chamado de composto. Repare que este adjetivo, ele está qualificando o substantivo blusa. E por que que ele é chamado de composto, então mesmo? Porque ele é formado por dois ou mais termos. E por que que ele é chamado de biforme? Simples. Porque ele traz consigo variação no último dos elementos. Isso é muito importante. Então, entenda, se em vez de terno, melhor, de blusa fosse terno, seria terno, vermelho, claro. Mas não é terno, é blusa. Então, é blusa, vermelho, clara. O que que você tem de botar no papel, mas jogar com aquela letra? Olha o tamanho da letra. Enorme. Cuidado. No adjetivo composto, quando biforme, a variação só ocorre no... Vou pegar aqui. Vou pegar aqui o preto mesmo. Só ocorre no último dos elementos. Entenda que o vermelho, ainda que o substantivo seja blusa, feminino, o vermelho não variou. E isso é muito importante. Não pode passar de maneira alguma, isso não pode passar des... despercebido. Ok? Legal. Além do adjetivo composto, que é bi, tem o uni. Uni é aquele que não varia. Ele não traz a possibilidade de variação de gênero. Seja, concentre agora, seja um substantivo, conflito, masculino. Seja um substantivo, feminino, desavença. Acompanhe. De novo, vou passar para cá, para virar as coisas, só para escrever. Aqui, você tem o tal do adjetivo composto. Vou escrever aqui. Ad, adjetivo composto. Por que ele é composto mesmo, hein, eu sou a mala, eu sou o Alexandre? Por que ele é composto, meu aluno? Porque ele possui dois termos. Quando o adjetivo possui dois ou mais termos, ligado, esse adjetivo, a um substantivo, ele é chamado de composto. E por que ele é chamado de uniforme? Porque ele mantém a mesma forma do último elemento, seja ligado a um substantivo masculino, seja ligado a um substantivo feminino. Percebeu? Então, o grande detalhe, acredito eu, está aqui, ó. Quando o adjetivo composto, ele é biforme, a variação de gênero vai de acordo com o substantivo a que está ligado, e essa tal variação de gênero só ocorre no último dos elementos. Isso aí, se vier na prova e vem, se o caboclo tiver meia bomba, ah, mas não entra não, hein. Aí é só com reza forte, só rezando para Santa Rita das causas impossíveis. Percebeu? Então, cheguei até aqui. Aí, como é de praxe, eu pergunto a você, dizem que essa tal variação de gênero dos adjetivos é a coisa do outro mundo, é pior do que física quântica. Perguntando a você, é difícil? É só não enfeitar o pavão. Então, agora, deixe-me ver o tempo se está bom. É, está bonzinho. Então, o que a gente vai fazer agora? Um exercíciozinho só para relaxar, senão a gente não aguenta. Então, vamos cair no exercício. Vem comigo, acompanhe, preste atenção. Jogou no slide, primeira questão, repare, vou botar aqui minha canetinha, deixe-me ver como é que está tudo, vou beber um golinho de água, só para levantar o moral, e a gente vai começar é agora, nos trechos dispostos, nas opções abaixo. As palavras em destaque têm função gramatical de conferir algum atributo àquelas que as sucedem. Alexandre, eu não entendi nada, calma. Essa afirmação só não é válida para, preste atenção, deixe-me beber aquele golinho de água de que eu falava. Olha só, calma. Uhum. Muito obrigado, desculpe-me, vamos juntos. Olha só, primeiro detalhe importante aqui, você se prende ao seguinte, quando ele fala classe gramatical, aqui ó, classe gramatical, que confere atributo àquelas que as sucedem, ela está falando a questão exatamente da mala do adjetivo. Está falando adjetivo, que quando você fala em atribuir algo, no caso que é o substantivo, uma qualidade, um atributo, você está falando exatamente desse tal adjetivo. Aí repare, agora no visual aí você vai ver o seguinte, que na letra A, faltou aqui destacar a palavra, é o melhor, né? É o melhor. Então eu estou destacando para você, fica tranquilo. Eu só tenho que achar, então, pelo enunciado da questão, qual é aquela que não é um adjetivo. Repare como é que é fácil. Vou começar pela letra A. Descobrimos que foi a melhor decisão, melhor modifica a decisão, que é um substantivo. Quem modifica o substantivo, adjetivo, é? Letra B. Quando sofre os impactos negativos dos nossos maus hábitos, o maus modifica o substantivo hábitos. Quem modifica o substantivo adjetivo, é? Letra C. E entre as maiores ameaças à saúde do seu amigo do peito, mais uma vez, maiores, está modificando o substantivo ameaças. Se modifica o substantivo ameaças, adjetivo, o bichão, é? Pode ir. Letra D. Ele bate mais forte, cuidado agora. Repare que o mais está ligado a forte. E forte não é substantivo, forte é adjetivo. E você, agora, o que vai acontecer? Me bota grandão de novo, me bota grandão. Olhe para mim, vem aqui comigo aqui, ó. Você já viu o seguinte. Olhe, olhe, preste atenção, olhe para cá. Você já viu que o advérbio... Pô, Alexandre, mas eu ainda não vi esse advérbio com você. Eu sei, mas eu estou massificando para você ficar esperto. O advérbio é aquela classe que não varia nem em gênero e nem em número. Varia em grau, mas não tem nada a ver, para dizer, não. Não se prenda a isso não, que isso aí não é de prova, pô. Então, não varia nem em gênero e nem em número. Ele fica paradinho. Então, esse advérbio, ele pode aparecer associado a um verbo, repare bem, a um adjetivo, ou ele pode aparecer associado a outro advérbio. Neste caso, jogou lá, jogou lá de novo, jogou lá de novo, jogou lá no papel, joga no papel. Aqui, o mais está modificando o adjetivo forte. Então, se modifica o adjetivo forte, esse mais aí não tem nada de adjetivo. Esse mais é um advérbio de intensidade. Então, se o mais é um advérbio de intensidade, é exatamente aquilo que a gente estava procurando. Então, pode marcar a D de dado que adjetivo o bicho não é. E na letra E, para finalizar, é capaz de causar grandes problemas, grandes, modificando problemas, substantivo, quem modifica substantivo, adjetivo, é fácil, é D, D de Deus. Vamos para a próxima, meu filho. Acompanhe o par, o para baixo, que muda de sentido se for invertida a posição de seus dois elementos, é? Esse tipo de questão, olhe para o amigo, me jogou grandão. Então, você tem que ter uma certa conexão com Jesus Cristo. Se você não estiver na mesma rádio de Cristo, você dá mole. Alexandre, então eu dependo de Deus para acertar? Eu estou falando isso, meu aluno. Mas você vai ter que ter uma certa capacidade de abstração, tá? Então, não vai ficar chateado, não, que no início a gente erra mais porque acerta. Mas depois a gente continua errando mais que acerta. Aí depois a gente começa a acertar mais do que erra. Então, voltou, acompanhe. Letra A. Quando eu falo em vários motivos, são motivos quaisquer. São muitos motivos. Mas quando eu boto motivos vários, são motivos variados. Igual bombons variados. São bombons variados. São bombons, tem o de pé de moleque, tem o sonho de valsa, tem o de coco, de abacaxi, o de cacau e por aí vai. Não necessariamente são muitos, mas são variados. Então, vários motivos são muitos motivos. Agora, quando eu faço motivos vários, são motivos variados, que não necessariamente são muitos. Então, a mudança semântica já apareceu. Pode marcar a letra A. A de Alexandre. Na letra B. Grande porte, porte grande, continua sendo grande. Não muda nada. Você é diferente de homem grande, grande homem. Eu não posso falar porte, grande porte no sentido subjetivo. Não, porque está ligado à coisa, não está ligado à pessoa. Animais menores e menores animais. Não muda absolutamente nada. Grandes áreas e áreas grandes. Não muda nada, 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 nada. Letra E. Cruel, desalojamento, desalojamento cruel. A mudança é nenhuma. Então, não há dúvida de que a questão aí tem como gabarito. É a de Alexandre. Vamos que vamos. Olha a próxima. Considere o fragmento abaixo para responder a questão. O homem de bala grisalha mal aparada, vestido jeans azuis, camisa xadrez e jaqueta de couro, sentou-se no banquinho alto do balcão do botequim e ficou esperando sem pressa que o rapaz viesse atendê-lo. Ok. Dentre as palavras abaixo, presentes no trecho em análise, assinalha única que não pode ser classificada como adjetivo, começando por grisalha. O homem de barba grisalha, grisalha é um adjetivo que modifica a barba. Então, adjetivo é mal aparada, vestindo jeans azuis, camisa xadrez. Xadrez é o adjetivo que qualifica a camisa. Legal. Opa, legal. Aí, continuando. E jaqueta de couro, mas já passou. É azuis e jeans. Eu vou voltar, então. O homem, de barba grisalha, mal aparada, vestindo jeans é o substantivo. Azuis é o adjetivo que modifica o substantivo jeans. Então, azuis é adjetivo, modificando jeans. E jeans é o substantivo, que no caso é a sua calça e não adjetivo. Por isso, a letra D é D de dado. Partindo para a próxima. Acompanhe. As expressões sublinhadas correspondem a um adjetivo, são as locuções adjetivas, exceto em. João Fanhoso anda amanhecendo, repare, anda amanhecendo sem entusiasmo, ou seja, desentusiasmado. Então, se ele anda amanhecendo desentusiasmado, está difícil falar essa palavra aqui, saco? É difícil, meu filho. Desentusiasmado, desentusiasmado é adjetivo. Deu para fazer a modificação? Então, locução adjetiva, bichona, é. Letra B. Demorava. Sabe cá de quê? Assim, desse modo, de propósito. Então, de propósito, não tem nenhum papel adjetivo. De propósito é a maneira, é o modo como ele demorava. Então, de propósito, na verdade, é uma locução adverbial de modo, que tem aqui como papel modificar a ação verbal, a maneira, o modo como ele demorava. Então, se locução adverbial é, papel adjetivo não pode ter. Letra B. Pode marcar. Letra C. Os bichos da terra são os bichos terrestres, né? É uma locução adjetiva, modificando bichos. Letra D. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos na caatinga sem fim. Sem fim, está modificando caatinga, né? Então, locução adjetiva é, papel adjetivo tem. E na letra E, e ainda me vem com essa conversa de homem da roça, conversa de homem da roça, da roça, modificando o substantivo homem, locução adjetiva também será. Então, a única, né, locução que não tem papel adjetivo e sim adverbial é de propósito. Por isso, a resposta foi letra B. É B de bola. Ok? Jogou grandão? Bota o tiro no A. É isso. Estou esperando você no próximo bloco. Grande beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.